Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta, estamos de volta. Estou de volta com o meu digníssimo Wellington, que vocês adoram assistir aqui, respondendo perguntas. E voltamos com um vídeo que vocês gostam bastante, que é respondendo perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, arroba Manu, pelo Europa, inclusive já me segue lá se você ainda não segue. E as perguntas são sobre tecnologia, na maior parte aqui, que é o assunto inclusive que eu pedi para perguntarem também, mas não só, teve pessoas perguntarem outras coisas bem legais também. E a gente vai responder absolutamente todo mundo, tá? Foram quantas perguntas? Foram mais de 20, mais de 25. Bastante pergunta. Bastante pergunta, como sempre. E caso tenha uma que a gente não saiba, a gente vai dizer, né? Enfim, mas vai tentar ao máximo ajudar de alguma forma com a informação que a gente tiver. A iluminação também não tá das melhores, porque agora é a tarde, assim. Mas, acho que tá bom, né? Tá bom. Tá ótimo. E é isso, gente, bora começar. Bora. Então, bora começar. Vamos começar pelo... Eu vou falar o arroba de todo mundo, tá? Todo mundo que fez a pergunta, inclusive pra agradecer. O primeiro foi o Arthur, o arroba dele é Versa Arthur. Ele perguntou, ele fez duas perguntas. Precisa falar francês ou apenas com o inglês consegue vaga? Acredito que ele perguntou sobre a área de TI em Luxemburgo. Vou deixar essa para aqui. Não é somente o inglês. O francês, ele vai te ajudar muito. Só que existem vagas, sim. Tipo, a minha, ela foi uma que só requeria o inglês. Só que a maioria das vagas que a gente vê hoje aí pela área de tecnologia, pede o francês também. É, digamos que no caso do Hélio foi uma exceção, Arthur. É, foi uma exceção. Não significa que todos... Ai, não. TI em Luxemburgo não precisa de francês. Não, é o caso dele que não precisou. Não significa que todos os casos não precisam também, né? E também não significa que todos os casos precisem do francês. Exato. Pode ser que tu ache também com vagas. Mas, assim, se você tem o inglês, resumindo, se você tem o inglês, você tem um currículo aí legal também na área, já com uma boa experiência de cinco anos pra mais, você já pode começar a pesquisar e tentar. Sim. Tá? Não precisar. Eu não sei francês, não vou nem tentar. Não, você pode tentar. Tá bom? A outra pergunta dele é, tenho tentado, mas os recrutadores nem respondem às aplicações. Alguma dica? Você tem tentado, acredito, aqui pra Europa ou pra Luxemburgo, não sei, né? Mas, como ex-recrutadora, a dica que eu te dou é, pelo menos todos os dias, se você entrar no seu LinkedIn e fazer algo diferente, porque eu vejo que muitos candidatos, eles entram no LinkedIn e começam a fazer a mesma coisa. Vão lá, pesquisam em vaga, se aplicam automaticamente, ou candidatura simplificada, enfim, você pode mandar, por exemplo, mensagem pra outros recrutadores, ao invés de só ficar mandando currículo, só se aplicar, né? Hoje em dia, como tá muito competitivo o mercado, se você só se aplica, você tá fazendo o que todo mundo faz. E a ideia é você fazer algo que nem todo mundo faz, né? Então, isso eles recebem muito, né? O recrutador, ele recebe trocentes currículos por dia, então ele vai chamar aquele que chamou a atenção dele. Então, se você mandar mensagem, às vezes, pra algum recrutador, dizendo, olha, me interessei por aquela vaga, x, y, z, por favor, olha o meu perfil. Ah, não, Manu, isso aí eu já faço. Ah, então pesquisar vaga em outro lugar, de outra maneira, né? Com algum nome diferente, às vezes você acha vaga diferente, às vezes só fazer algo diferente todos os dias. Uma hora do teu dia só pra LinkedIn e cada dia tu faz uma estratégia diferente e vai tentando. É essa a dica que eu te dou, tá? Eu acho que pode funcionar e uma das formas também que a gente conseguiu, até a vaga do Wellington aqui em Luxemburgo, foi assim, foi enviando mensagem pra consultores, pra recrutadores, não foi a vaga que caiu no nosso colo, tá? Foi a gente que foi atrás da vaga. Então, é essa a dica que eu dou, tá bom? Aí, obrigado, Arthur. Valeu. E o próximo é o do Henrique, ele fez duas perguntas, né? Ele enviou três caixinhas, mas são duas perguntas e ele falou, tô pensando em ir para a Europa, sou dev PHP, como é a área aí? Inclusive, quando eu vi a tua pergunta, achei muita coincidência porque PHP é a linguagem dele. Então, como que tu acha que é PHP aqui em Luxemburgo? Eu vou falar de, como ele falou da Europa, eu vou falar de Portugal e Luxemburgo, que foram os dois países que a gente já morou. Eu vou começar com Portugal. Portugal, ele tem bastante abertura para o PHP, ainda mais se tu pega um framework como o Symfony, vai te ajudar muito, assim, a se candidatar a vaga. Não vou falar tempo de experiência, ele já falou de tempo de experiência, só para complementar ali, é bom sempre ter uns cinco anos ali de experiência, ainda mais quando você vem de fora, então ele não faz sentido financeiramente para eles trazerem pessoas júniores, porque não faz sentido. Então, ter esse tempo de experiência, eu vou colocar para ambos os países. Então, em Portugal é bem tranquilo, não vou dizer tranquilo, mas tu acha bastante vaga ali com PHP, com Symfony, com frameworks assim, com WordPress, Drupal, enfim, tu vai conseguir achar vaga PHP. Aqui em Luxemburgo, ela é um pouco mais limitada, são vagas que elas requerem uma stack um pouco mais específica, porque às vezes tu vai trabalhar para uma agência web, alguma coisa assim, então tu precisa ter uma stack um pouco mais especificada, além do PHP. Então, como a Manu falou na outra pergunta ali, como ela estava respondendo, a gente achou a minha vaga porque realmente o meu perfil, meu tempo de experiência com a stack que eu tinha, encaixou na vaga. Então, obviamente, o recrutador que a gente entrou em contato viu esse match e deu tudo certo. Mas aqui em Luxemburgo é um pouquinho mais restrito, por assim dizer. Isso. E é isso, né? E aí ele perguntou outra coisa. Mudei meu LinkedIn para Lisboa, só para testar. Recebi bastante proposta, mas não tenho cidadania. Fica mais difícil pelo que eles falaram. Sim. É. Fica. Fica. Vai falar? É. Em Portugal, tu complementa, né? Em Portugal a gente veio com o meu visto, na época eu era tech recruiter e aí eu vim do Brasil para cá e o Elton não tinha ainda a cidadania luxemburguesa. E ele trabalhava para o Brasil quando a gente veio. Então, o Elton não chegou na Europa trabalhando para a Europa. E aí, quando em Portugal ele tirou a cidadania dele, em Luxemburguesa, a gente falou, poxa, vamos dar uma olhada no mercado, né? Ele também estava cansado de trabalhar para o Brasil, obviamente. Vamos dar uma olhada no mercado lá em Luxemburgo. E aí, gente, na olhada deu tudo certo. Foi isso que aconteceu, entendeu? Só que o que fez bastante diferença, além do match da vaga, por isso que eu digo que era para ser, né? Foi o fato de ele ter a cidadania luxemburguesa, porque para a empresa ele era perfeito. Ele tinha experiência na stack que eles queriam. Ele passou no teste, que eles fizeram um teste técnico, ele foi muito bem. Ele tinha o inglês, não tinha francês, mas não era requisito, era um plus. E ele era cidadão, ou seja, para a empresa ele era muito bom, entendeu? Era basicamente só contratar alguém que morasse aqui, por assim dizer. Barato não no sentido salarial, tá, gente? No sentido de traz o Elton para cá. De custos de logística para a contratação. Entendeu? Então, foi para a empresa, assim, eu sempre digo que a empresa do Elton tem que levantar a mão para o céu, porque foi muito... Para eles foi, tipo, cara, o achado, né? Porque a gente brinca nesse sentido, porque foi a gente que foi atrás da vaga. Então, assim, não foram eles que estavam, enfim, procurando e não achavam. Sim. E vou complementar um pouco o que a Manu está falando, porque já passei por diversos processos seletivos quando estava lá em Portugal. E, inclusive, o da Manu, porque, por exemplo, existem custos que é além da contratação, inclusive... É caro? Que fica caro. Inclusive, eu ouvi dizer que a empresa tem até que justificar, quando tu está contratando alguém que não é cidadão do país, o porquê que tu não está contratando alguém do país. Se, tipo, não tem um monte de obra qualificada, o que está acontecendo. Então, a empresa tem que passar por uma série de burocracias para conseguir contratar alguém que é de fora. Então, sim, a cidadania facilita muito nesse sentido. Isso aí. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, sim, fica bem mais difícil. Então, eu recomendaria, se você não tem cidadania, mas você tem um perfil com experiência, você tem vontade de vir para a Europa, tentar o visto. Portugal, eu vejo que eles abrem mais o leque, assim, para olhar para o Brasil e ver se tem alguém que... Eu sei porque eu fazia isso, né? Eu levei bastante brasileiro para Portugal, inclusive. Mas a maioria tinha que ter pelo menos cinco mais de experiência. Hoje em dia, eu já não sei, porque faz dois anos. Eu trabalhei em 2022 para 2023 nessa empresa. Mas, na época, era só perfil, assim, de muita experiência mesmo, para valer a pena, como a gente falou, o custo de trazer uma pessoa para o país, tá? Sim. Agora, e obrigada você que fez a pergunta. Agora, vamos para a arroba amelissacabral, é o arroba dela, amelissacabral. E ela perguntou, recomendo alguma agência de recrutamento para procura de trabalho? Olha, recrutamento para procura de trabalho, acredito, na área de TI, você deve ter perguntado. E aqui para a Europa, né? No caso. Eu, como ex-recrutadora, eu trabalhei numa consultoria portuguesa. E essa consultoria trabalhava vagas de dev, né? Obviamente, porque era só TI que eu fazia vaga, né? Só área de tecnologia mesmo, focada em desenvolvedores. E eu nem sei se eles estão abertos ainda ou como é que estão as coisas lá. Mas, assim, eu não vou indicar nenhuma, porque tem várias, tá? Portugal tem muita... Se tem uma coisa que Portugal tem, é agência de emprego, gente. Portugal tem muita consultoria, muita, muita, muita consultoria para a área de TI, né? E se não for para a área de TI que você está perguntando, eu não saberia dizer, porque os meus últimos anos foi só trabalhando com vagas de tecnologia, então não sei dizer no geral, né? E se você estiver perguntando em Luxemburgo, também não saberia dizer, porque não trabalho com recrutamento aqui. Mas é isso. Acho que para responder essa pergunta de uma forma que te ajude mais, assim, se você estiver procurando para vagas de tecnologia, pesquise em Portugal, principalmente no LinkedIn, você vai achar consultoria de recrutamento. Com certeza, tá? Tem várias. E dentro do LinkedIn delas, se vai em vagas, tem muita vaga, tá? Tem muita vaga mesmo. E eles estão sempre respondendo todo mundo, sempre, porque como eles trabalham só com isso, então eles sempre respondem, sempre estão à procura de candidato. Porque eles sempre, eles precisam ter uma base de candidatos e trabalham com inúmeras vagas, então eles sempre tentam encaixar. Como eu falei, eu não vou indicar a mim, porque não faz sentido, mas assim, se você precisar consultoria, você vai achar várias e acho que é isso. Então pesquisa no LinkedIn, consultorias em Portugal, você vai achar. E o legal é que eles não contratam só para Portugal, dar o contrato para a Europa, então pode ajudar, tá bom? Obrigada, Melissa. Valeu. O arroba Petrônio, o underline RJ, como são as vagas de tester QA e de designer UX em Luxemburgo? O tester QA e o designer UX eu vou responder, porque quando eu migrei para a área de marketing eu acabei indo para UX, né? Trabalhei em projetos UX ainda esse ano. E para a área de designer, vou começar por essa, é uma área que você precisa se comunicar, certo? É uma área que você precisa apresentar, né? As suas telas, você precisa explicar o porquê você fez tal coisa, entender também as requisições, né? De quem está te pedindo, do cliente. Então essa comunicação ela é muito importante. E lembra que em Luxemburgo a comunicação é em francês. Então aqui em Luxemburgo, para a área de comunicação, se você não fala francês, você precisa falar francês. Ai, gente, mas eles também falam alemão e luxemburguês, sim, a gente sabe, mas o dia a dia eles usam francês. Isso, tá? Acho que é porque eu já recebi comentário, gente, ai, mas em Luxemburgo eles falam luxemburguês, ai! Mentira! Não diga! Mas para você trabalhar aqui, meu querido, você vai ter que falar francês, tá bom? Principalmente se você trabalhar na área de comunicação, seja com atendimento ao público, seja numa recepção, numa padaria, como designer, você vai ter que aprender francês, tá? Isso faz total diferença. Então, para UX, se você... Ai, Manu, mas eu tenho 10 anos de experiência em UX, 20 anos, falo inglês perfeitamente, tenho um currículo, um portfólio incrível. Em Luxemburgo, se você não fala francês, não adianta. Então, hoje a gente vê que realmente precisa do francês para a área de comunicação. Claro que pode haver uma exceção em algum momento, né, gente? Mas é uma exceção. Lembrando que é a nossa opinião do que a gente vê, mas sim, vai ter que ter, porque vai. Isso. E Tester QA? O Tester QA, gente, então... Posso falar? Fala. Não tem nem como enrolar muito aqui, eu vou tentar ser o mais direto possível. Eu, particularmente, nunca vi uma vaga de QA aqui para Luxemburgo, mas já ouvi pessoas que trabalham como QA em Luxemburgo, só que são empresas grandes. Então, assim, provavelmente vai ter algum banco, alguma coisa que tenha uma equipe fechada, uma equipe reservada, e ela vai ter um profissional ali de QA para poder, né, estar fazendo essa parte aí da entrega dos projetos, enfim. Mas dizer que tem vaga aberta, eu, particularmente, nunca nem vi. E, assim, gente, Luxemburgo é um país que tem um número de startups muito grande, tá? Luxemburgo tem crescido muito. Eu estava estudando sobre isso esses dias e eu li que, de fato, a parte startupeira, enfim, de Luxemburgo cresceu absurdamente nos últimos dois anos, assim. Então, a área de tecnologia aqui está crescendo muito, só que os empresários, que é o pessoal que tem muita grana, né, faz, assim, como, por exemplo, a empresa que o Wellington trabalha é dessa área, assim, é desse tipo, né, é pequena e com clientes com bastante grana e tudo mais. Tem crescido cada vez mais e o que eles fazem? Eles têm grana para investir, abrem uma startup, contratam pessoas. Então, o QA é como o Wellington falou, ou é em um banco, ou é empresa muito maior, porque não faz sentido uma startup hoje, gente, gastar dinheiro trazendo uma pessoa de QA, do Brasil para cá, ou de Portugal, para eles, financeiramente, não faz sentido, entendeu? Então, mas vale o deve mesmo fazer toda a parte. É, a gente faz toda a parte de testes automatizados. E o que contratar uma pessoa para fazer só essa parte, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, como estão as vagas, na nossa visão, não estão. Não estão. É, assim, a gente não quer iludir ninguém, então a gente tem que falar a real da nossa experiência que a gente vê, como a gente sempre vai falar, vai ter exceção, mas na maior parte das vezes as vagas são para empresas maiores e que, de novo, precisa de francês, tá bom? Sempre. E valeu pela pergunta. E obrigada, Petronio, como sempre. E agora a próxima, arroba Angelina by Angel perguntou, gostaria de saber mais sobre as oportunidades na área de TI e na parte de redes também. Na área de TI, eu já acho que a gente respondeu um pouco aqui das perguntas anteriores, né? Enfim, o Wellington explicou aqui bastante também. Na parte de redes, eu trabalhei algumas vagas em Portugal, na época que eu era recrutadora lá na consultoria. E a maioria das vagas, a maioria não, todas as vagas eram com muitos anos de experiência. Eu lembro que os perfis eram bem difíceis de encontrar, as vagas já eram abertas há muito tempo, assim. Então, quando eu cheguei, é, meio que pedindo socorro, assim, Manu, por favor, né? Tá, sei lá, há quantos meses aberta essa vaga de redes. Então, eu lembro que em Portugal tem um mercado legal, assim, para essa área, mas eles exigiam pessoas bem experientes. Em Luxemburgo, a gente não sabe dizer, porque a gente nunca viu, tá? Mas respondendo a tua pergunta, acho que se tu for procurar em Portugal, por exemplo, tu vai achar, tá bom? Pelo LinkedIn, principalmente. E obrigada, Angelina. Valeu. Valeu. É, a, arroba Andra, 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 hein? Andi Rangel, acho. Andi Rangel, é, dois. Perguntou, oiê, você fez transição de carreira para TI? Eu acho que você, no caso, eu, né? Em Portugal, eu era recrutadora, eu era tech recruiter, né? Recrutadora de tecnologia. E lá em Portugal, eu trabalhei em uma empresa, né? E essa empresa, é, viu, né? Um skill em mim e eu também estava com essa necessidade de mudança. É, para a área de social mídia, migrei para o marketing, trabalhei como social mídia, porém, dentro da área de social mídia, eu acabei tendo destaque na parte de design. Então, porque eu era social mídia designer também, além de fazer criação de post, escrita, foto, vídeo, edição, etc., de tudo, eu também desenhava, né? Fazia as artes, né? Porque iam na rede social. E aí, aprendi o Figma, né? E aí, o Figma me levou para a área de UX. E aí, eu trabalhei em projetos de UX. E é isso. Então, hoje, se for para dizer a minha área, minha área de design UX. UX e UI, né? Principalmente. Tá bom? Respondendo a sua pergunta? Sim. Obrigada também pela pergunta. A Arroba Ariel Cursino perguntou. Indica uma escola boa? Escola, não sei se você perguntou, escola de TI ou escola de criança, né? Não sei dizer. Mas se for de TI, que é a nossa área que a gente vai saber responder, quer dizer, ou não. Em Luxemburgo, a gente não saberia dizer nenhuma, porque o Elton, ele não fez curso aqui, ele estudou no Brasil. Sim. Ele estudou na Estácio... É, estácio de Sá, lá de... da cidade. E jogos digitais, né? É, a faculdade foi de jogos digitais, sim. Jogos digitais. E aí, essa faculdade levou ele para a área de desenvolvimento que ele está hoje. Mas aqui em Luxemburgo, não saberia dizer, e nem em Portugal, assim. E é uma coisa que, na verdade, assim, para falar bem a verdade, pelo menos na minha época, não é uma coisa que eles focam muito. É mais no teu perfil de experiência. Óbvio que é importante a formação, mas eu digo, eles não focam aonde, né? Ah, não precisa ser formado no... Não. No meu caso, eles só perguntaram se eu era formado. É isso. Nunca pediram diploma. É. O importante é estar ali, ah, se formou e a área tem a ver com o que tu faz. Perfeito. É, tem relação. Né? Para tu ter uma noção de teoria, além da prática. Mas dizer que é cobrado alguma escola específica, não. Tá bom? Espero ter ajudado. De novo, né? Na nossa visão, porque pode ser que alguma vaga, peça, mas enfim. É, na nossa experiência. É, na nossa experiência. Tá bom. Obrigada, Ariely. Agora, a arroba martinha.madeira perguntou, como podemos encontrar uma habitação? Sites? Quais? Pessoalmente? Como? Eu acho que aqui, Martinha, obrigada pela pergunta também, mas aqui a gente pode falar da nossa experiência, porque isso é uma coisa muito... Depende, né? Depende da tua situação, depende de quanto você tem, depende aonde você quer morar, aonde você trabalha. É, depende de muita coisa. Se você tem contrato, se não tem... Se não tem, exatamente. Se tem cidadania, se não tem... É, bastante coisa. E o porquê que isso influencia na busca, ter essas coisas influenciando na busca? Por quê? Vai depender. Se você... A grande maioria aqui em Luxemburgo, pelo que a gente pôde ver, são por imobiliárias. Não vou te dizer uma X, uma Y, porque aqui tem diversas imobiliárias, então tu geralmente vai conseguir através de imobiliárias. Só que no nosso caso, por exemplo, a gente conseguiu direto com o dono. Então... É isso, mais ou menos isso, assim. Então... É... E tudo influencia. Vai... A gente se inscreveu pra mais de 70 casas. Foi. Casas de moradias, no caso, né? Brincando mais de 70. Se a gente recebeu sete respostas... É. Foi muito, assim. Foi muito. Gente, não tinha resposta. Mas a gente tem o nosso lado, que é um casal e um cachorro. Então, o cachorro, a gente já viu que dificulta, por mais que o país seja muito aberto em todas as lojas, ter pets e tudo mais, os donos que estão alugando, enfim, eles parecem que não aceitam muito bem ter cachorro. Não sei. Foi a nossa visão. Por quê? Mesmo de porte pequeno, porque estava sempre escrito, small pet, no. É. E... Ah, Wellington, mas por que que tu acha isso? Porque teve uma negociação que a gente tem que mudar a estratégia. Eu mandei diversos sem resposta. Então, teve um que eu mandei que era só eu e ela, não falando do cachorro. A pessoa começou a me responder. A gente começou a negociar. Eu mandei... Falei que tinha a Meg. Mandei a foto da Meg pra mostrar que ela é pequena e tal. Nunca mais recebi resposta. É. Foi bem assim. E foi... E aí a gente viu que em Portugal a gente estava em Lisboa. Ele já estava com emprego aqui. Estava tudo certo. E a gente só precisava de uma casa pra morar pra ele poder trabalhar e a gente se mudar. Sim. E aí ele teve que vir pessoalmente porque lá de Portugal o e-mail, essas coisas, eles não respondem. Uma que a gente não fala francês. Então, os e-mails a gente mandava em inglês. Ficava no vácuo. É. E tem outro ponto mesmo. É verdade. E aí ele tinha que ir no Google Tradutor mandar em francês pra pessoa. A pessoa mesmo assim, às vezes, responde de um jeito assim que não era legal. E ele falou, quer saber? Daí ele ficou uma semana aqui e nessa uma semana fechou um apartamento. Pessoalmente. Então, dicas é vir pessoalmente. Pode ser que ajude. Pode ser que ajude. E outra dica, que eu acho que é a principal, gente. Quer vir pra Luxemburgo? Legal. Venha com emprego. Tá bom? Fato. Só isso. Tá bom? Sim, é fato. É um fato. Então, ah, quero me mudar pra ir. Tem emprego aqui? Se não tem, porque... Ah, não, mas eu conheço fulano, fulana que mora aqui e trabalha pro Brasil. Pode ter certeza que a vida que eles levam, você não vai querer levar. Tá bom? Porque é bem difícil. É bem difícil. Então, recomendo você morar aqui, trabalhando aqui, ganhando na moeda daqui, pagando imposto daqui, fazendo tudo certinho daqui, porque a sua vida, da sua família vai ser bem, bem melhor. Tá bom? E obrigada, Martim. Agora vamos pra próxima. Arroba, mayabi, underline S, perguntou. Trabalho em design gráfico, barra digital. Nesse momento eu faço museus aqui em Portugal. Tem muito emprego aí? Acho que eu respondi um pouco da sua pergunta já, né, ali na área de design. O design gráfico é uma área de comunicação, então se você mora em Portugal, não sei se você é portuguesa, né, e aprendeu francês na escola, enfim, porque muitas escolas ali também ensinam. Então, se você já tem o francês, um básico, assim, pra comunicação, você pode tentar. Como é uma área, como eu falei, de comunicação é importante o francês. Então, é legal você dar uma pesquisa no LinkedIn. Tem, tá? Se você pesquisar aqui em Luxemburgo, tem algumas vagas, então você pode dar uma olhada, ver os requisitos, se você se encaixa. E até os arredores, né, Bélgica, ali, Alemanha também, às vezes você pode encontrar. Porque como você já tá em Portugal, já tem uma experiência na Europa, pode ser que seja diferente, né, pra você. Tá bom? Mas é isso, espero ter ajudado. Esse a gente ignora o arroba, esse a gente ignora o arroba. Faz a pergunta? Polêmica? Esse aqui, gente, eu pensei, quando eu recebi eu fiquei assim, meu Deus, que loucura, que loucura eu recebi essa pergunta, né? Mas, enfim, gente, perguntaram, eu não vou dizer o arroba, porque... Não, não, é polêmica. É, não faz sentido eu também expor a pessoa, né? Mas aí a pessoa perguntou, muito brasileiro chato morando em Luxemburgo também? Vamos sair um pouco fora do assunto, né? Meu marido doido pra falar aqui algumas coisas. Eu boto o pinho no i. Aqui eu dou o nome no boi, na vaca, no papagaio, eu não tenho essa não, mas é, por respeito da situação aqui eu não vou falar nada não. Mas é, gente, melhor... Muito brasileiro chato morando em Luxemburgo? Olha, eu vou colocar até a gente como um chato, tá? Todos os brasileiros que moram aqui são chatos, pronto. Todo mundo, todo mundo. Até eu sou muito, eu sou um porra, sou insuportável lá também, todo mundo chato. Tá bom, vamos deixar por aí. A ironia é só falando da gente, o resto é tudo chato mesmo, tá? Só falando. E bora pra próxima. E obrigado pela pergunta. Arroba Vi Martins perguntou, gostaria de iniciar uma carreira na área do TI? Gostaria de iniciar uma carreira na área do TI? Por onde devo começar? Vi, muito obrigada pela pergunta. Por onde ela poderia começar? Eu acho que acredito que ela tá no Brasil, né? Vamos lá. O estudo, eu acho que não precisa dizer que começa pelo estudo. Porque assim, a tecnologia, ela vai... De acordo com a tua personalidade, tu vai seguir alguma vertical dentro de tecnologia. E às vezes, só lendo sobre as verticais, por exemplo, front-end, back-end, redes ou qualquer que seja a área, tu não consegue se encaixar. Mas experimentando naquela área, seja através do estudo, um pouco mais a fundo, tu vai conseguir poder... Tu mesmo se direcionar pra aquele tipo de estudo e conseguir evoluir na área. Então, eu sou uma pessoa que eu me identifico muito com o desenvolvimento back-end, apesar de ser full-stack, faço front-end também. Mas se for falar de paixão, do que eu gosto de fazer e do que me trouxe a ser desenvolvedor, foi o back-end. Mas eu só tive essa certeza, esse feeling, depois que eu já tava na área. Então, tem que experimentar. Então, o estudo, realmente, ele é essencial pra tu poder testar e mexer, enfim, e começar a entrar na área. Isso aí, Vi. Espero que tenha ajudado. Então, os estudos são bem importantes. Começa pela faculdade. E eu te recomendo uma, que eu sempre recomendo pras pessoas, que é a análise e desenvolvimento de sistemas. É uma faculdade que abrange uma parte teórica muito importante pro desenvolvedor. Então, acho que ela é bem completa, sabe? Na época que eu era recruter, trabalhei com consultores que eles diziam, olha, se tiver análise dos meus sistemas, pra gente, é melhor. Tá bom? Então, fica aí a dica. Em Portugal, inclusive, eles fazem bastante essa faculdade. Próxima, o Alex Nascimento Underline 7 perguntou, dicas de restaurantes e barzinhos. Alex, no meu Instagram, é uma coisa que eu quero muito focar agora. Eu acho que já dá pra perceber, porque eu já postei aí, parceria, inclusive, com alguns lugares aqui em Luxemburgo, né? De comida, etc. Até de café também. E, inclusive, vamos em um hoje, inclusive, que é um que eu tenho parceria também, mas não por ser parceria. É um lugar que eu amo. É um lugar que eu gosto muito. E é um lugar que eu recomendo muito pras pessoas aqui em Luxemburgo. A gente sente que foi muito bem recebido. Muito. O atendimento pra gente é essencial, né? Nos lugares que a gente vai. E não que antes eu não era essa pessoa, mas hoje, mais ainda, eu só recomendo lugares que eu, Emanuela, me sinto bem e vou e como e gosto, né? Então, antes de eu recomendar alguma coisa, eu sempre experimento ela antes. E é isso. Tá bom, Alex? Fica ligado lá que sempre vai ter umas dicas. E agora, a arroba Kim Fernanda, que é a Erika. Obrigada, Erika, pelas perguntas. Ela fez três perguntas. Eles pedem outros idiomas aí ou há bastante vaga somente com o inglês? Então, eu acho que a gente já respondeu. Acho que o francês aí é bem importante você ter aí, pelo menos, o básico. Mas não que seja impossível você conseguir com o inglês, porém, é exceção. Tá bom, Erika? Essa é a realidade. Depois, ela perguntou a pessoa sozinha. Consegue viver bem aí com o salário de TI? Depende do seu salário de TI, Erika. Se a gente for falar de uma média, e dependendo de onde você mora, é claro, porque aqui no Luxemburgo, de uma cidade para outra, o preço consegue dobrar, às vezes, assim, da moradia. Então, dependendo muito de onde você for morar, enfim, é possível viver. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Mas depende, porque, assim, salário de TI, por exemplo, em Portugal, por exemplo, você ganharia um salário de TI dependendo do seu tempo de experiência. Não necessariamente com esse salário você viveria bem aqui. Então, você teria que trabalhar aqui. Tem um salário de TI de Luxemburgo, como eu falei, para você viver bem. Olha, para você viver em Luxemburgo, você precisa ou trabalhar em Luxemburgo ou trabalhar para um outro país que te pague tão bem quanto a que pagaria, tá bom? A outra pergunta da Erika foi, quais são as burocracias de alugar um apartamento? Pedem muitos aluguéis ou calções? Boa. Então, a burocracia é, de forma bem resumida, contrato de trabalho é essencial. Tu tem que ter um contato de trabalho geralmente daqui, porque, como a Marlon está falando, é bom ter o trabalho daqui, tudo já para facilitar. Sobre os calções, os aluguéis adiantados. A gente viu uma média que praticamente todos pediam dois. Inclusive o nosso foram dois adiantados. Então, não sei se tem gente que pede mais, porque, de verdade, 99%, 90% do preço que a gente recebeu pediam dois. Então, eu acho que vou dar essa resposta como uma média. Tá bom, Erika, espero ter... É, eu acho que de burocracia é isso. Vai pedir o contrato de trabalho, enfim, é o padrão. Acho que não tem muito mais o que agregar. Espero ter ajudado, Erika. Beijos, muito obrigada. Arroba Mila Pontos, underline, perguntou. As casas aí são de madeira ou alvenaria? Tem aquecedor? Eu nunca vi nenhuma casa de madeira aqui. Também não. Eu acho. Agora, parando, foi uma pergunta que me fez parar para pensar. Mas eu acho que nunca vi uma casa de madeira. A gente só vê casa de alvenaria. E sobre se tem aquecedor ou não, por exemplo, o nosso apartamento é novo. Ele foi um apartamento que a gente foi um dos primeiros moradores, inclusive, do prédio aqui. E sim, ele tem todo um sistema de aquecimento do apartamento em si. Então, o chão fica quente, inclusive, ele está quentinho aqui. Então, sim, geralmente tem o sistema de aquecimento. Geralmente, né? Então, se pegar algum prédio mais antigo, alguma coisa assim, pode ser que não tenha... Aí tem que comprar aqueles portátil também, que aqui tem bastante. Tá bom? Mas, geralmente, mas resumindo, Milo, acho que a tua dúvida é, as casas são preparadas, né? Para o inverno são, tá? Fica tranquilo que isso, de fato, eles se preparam bastante. Aí, outra pergunta dela é, tem mercado brasileiro que vocês comem no dia a dia? Tem mercado brasileiro, tem mercado português também. A gente compra no Alchã, que é um mercado que tem aqui. E a gente gosta bastante, ele é francês, né? Não sei, mas é daqui. Enfim, e aí o Alchã a gente gosta pelo preço. Vende muita coisa de Portugal dentro do Alchã também. Do Brasil também tem até Goiaba, só que é caro, mas tem. E aí a gente come tudo que era no Brasil, gente. A carne aqui é muito boa, a carne de bovina, assim, é muito boa. É uma qualidade, a gente diria, superior à de Portugal, por exemplo. A gente gosta bastante. Tem carne de porco aqui também, a gente come bastante. Já falaram para a gente ir daquele mercado de carne, como é que é o nome? Provençal, alguma coisa assim. Só que a gente não teve oportunidade de ir. A gente só não quer ir de ônibus, ou enfim, porque não é tão simples de chegar, às vezes. Sim. A gente está esperando o nosso carro chegar, se Deus quiser, chega daqui uns dias. Então vamos ver. E tem mercado brasileiro? Então, respondendo a sua pergunta, tem, mas assim, não compensa porque o preço é muito alto por causa da importação, né? Então... Eu posso dizer, inclusive, que um saco de sonho de valsa, pacote de sonho de valsa... 20, né? Era 30, 20 e tantos euros. É bem caro. É bem caro. Então não compensa. Aí, ah, pô, Manu, mas eu estou com uma vontade de comer um, sei lá, um leitininho. Beleza. Mas assim... Mas aí, às vezes, até no português é leitininho. Ah, o português tem. Porque no português também tem bastante coisa. Mas enfim, tem, mas assim, dia a dia é comida normal, igual no Brasil, não mudou. Claro que muita coisa não vai ter, mas assim... Às vezes, o ingrediente, ele é um pouco diferente, então o sabor vai ser um pouco diferente também. Uma coisa que eu acho muito legal daqui, que a gente costuma prestar atenção, é que os alimentos têm essa coisa do ABCD. E a gente nota que a qualidade dos alimentos, assim, é uma coisa que eles se preocupam bastante, assim. Então, enfim, em termos de comida, a gente deu uma viajada aqui, mas tem e a gente come as coisas normais do dia a dia do Brasil também. E obrigada, Amila, pela pergunta. Agora, o Felipe me mandou uma pergunta bem grande. Eu tive que ir no meu direct, porque ele mandou pelo direct, né? Por ser muito grande, ele até mandou na caixinha. Mandei uma grandona pelo direct, desculpa o tamanho. E vamos ler aqui... Ah, deixa eu ver o arroba dele, só pra falar aqui. Arroba Felipe JSH. Obrigada, Felipe, pela sua pergunta. Valeu. E vamos lá. Oi, Manu. Minha esposa me indicou a seguir você, pois estamos indo pra Lux em abril. Com filhos, três. Temos a cidadania de Luxemburgo. Eu já fiz, inclusive, meu passaporte luxemburguês. Rê, rê, rê. Aqui no Brasil estou em transição de carreira, fazendo ADS, estudando pra ser QA. Espero, antes de chegar aí, já estar trabalhando aqui no Brasil como QA, mesmo que estagiando. Quero só ter experiência pra chegar aí com alguma, se possível, até me colocar aí no mercado e eu continuar remotamente para o Brasil. Sabes como está o mercado pra QA e Júnior aí? Vou elaborar meu LinkedIn e mudar ele pra Luxemburgo também. Mas queria uma opinião de vocês que são da área e já estão por aí. Se tiverem qualquer dica, eu agradeço. Vamos lá, Felipe. Eu tive que cortar porque meu celular deu um treco aqui. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo. Primeiramente, parabéns pelo passaporte luxemburguês, pela cidadania. A gente sabe que quando chega esse momento, a gente, meu Deus, graças a Deus. Parece mentira. Parece mentira que isso está acontecendo. E a ansiedade também, né? De mudança, a gente só fala isso todo dia. Até chegar abril, tu vai estar só falando disso todo dia. É normal. A ansiedade é mil. Então, parabéns aí pela conquista. Agora, falando sobre o que tu perguntou ali da tua área e tudo mais, né? Inclusive, foram horas que a gente até já falou um pouco sobre. O que eu vou enfatizar, Felipe, e eu tenho que ser sincera com você, obviamente, eu não vou aqui falar coisas que eu não sei, ou só para iludir, ou enfim. Você, pelo que eu entendi, ainda não trabalha como QA. Você tem esse desejo de entrar na área de QA, enfim, de crescer, mas você ainda não está dentro do mercado. Mas você está estudando, está numa boa faculdade, né? Que é, inclusive, uma que eu já falei aqui. Análise do movimento de sistemas é ótima. E recomendo, inclusive. Mas, assim, para você chegar em Luxemburgo, júnior, né? Com inglês aí, porque, querendo ou não, não sei se você já fala francês, mas no Brasil... Ele falou inglês? Não, não falou. Mas se você vem do Brasil, a gente não aprende francês na escola, se a gente pagar um professor particular, né? Então, se você vem aí com português, ou, digamos, até mesmo com inglês fluente, mas com uma experiência muito júnior, mesmo que de estágio de três meses, é praticamente, na nossa visão, impossível você conseguir um emprego já de cara aqui em Luxemburgo assim, tá? É meio que... Eu acho que hoje, né? A gente tem que desmistificar um pouco que a área de TI é uma área que, ah, porque eu sou de TI, eu consigo emprego em um mês. Nem no Brasil, né? A gente tem... O Hélito tem amigos na área de TI no Brasil que, até hoje, estão aí ralando para conseguir um emprego, para ganhar um salário aí. E quando conseguiram pessoas que, com alto nível de experiência, pegando vaga de pleno ou de júnior, porque não tem mercado. Então, imagina aqui em Luxemburgo, né? Que o mercado... Luxemburgo é um país pequeno e o mercado é extremamente aquecido, né? Então, as vagas fecham muito rápido. E é bem importante ressaltar que o Luxemburgo, ele entra nas estatísticas como o país mais rico do mundo, enfim, por causa do Piper Capta, enfim, toda essa conversa que a gente já sabe. Só que isso atrai a atenção do mundo inteiro querer trabalhar aqui. Então, pensa que quando você vai estar competindo para uma vaga, seja de TI ou de qualquer outra coisa, você está competindo praticamente para o mundo inteiro. Então, realmente tem que ter um diferencial. Então, por exemplo, o Wellington, ele trabalha com estagiários na empresa dele, né? Enfim, já conheceu estagiários lá. E os estagiários eram de outros países, mas falavam francês. Os estagiários já tinham uma certa experiência também. Ele estava estudando para uma faculdade da França. Ele era francês. Então, ele fazia faculdade e fazia estágio aqui para a gente. Isso. E isso, né? Na área ali de tecnologia ali de dev, né? Mas no seu caso ali como QA, como a gente falou, a gente vê mais o mercado de QA aqui em empresas maiores. Então, não que seja impossível, mas é como a gente falou. Pela nossa experiência, pelo que a gente já viu, startup, assim, que é o que geralmente traz mais vaga para o mercado luxemburguês, né? Porque a startup está sempre crescendo e todo ano, né? Ou fecha, ou cresce. A vida da startup é assim. Então, é muito intenso. Então, a gente não vê startup contratando QA aqui, mas é empresas maiores, tá bom? Mas vale você aí... É bom sempre pesquisar muito. Isso. Às vezes você encontra em um país vizinho. Às vezes você chega aqui e tem que trabalhar com alguma outra coisa, mas pode continuar estudando, seja online. Enfim, aí você vai vendo como que funciona para você. Mas o nosso conselho, Felipe, mesmo você vindo trabalhando para o Brasil e tudo mais e querendo entrar na área de TI, o nosso conselho é vocês virem, claro, com uma boa poupança, ainda mais com o filho, mas virem com a noção, né? Com esse pé no chão de que vocês, para viverem o Luxemburgo de uma forma, assim, minimamente boa, o ideal é vocês trabalharem para cá, tá? Então... É, vou só fazer uma ressalva que a gente está falando de pessoas mortais. Vou até brincar com esse termo, porque a gente não sabe se a pessoa é milionária ou enfim, aí beleza, vai tirar uma barreira gigante do contexto. A gente está falando de pessoas que estão em busca de um emprego para conseguir viver e tudo mais, né? Então... Mas mesmo se você vim com uma boa poupança, tá? Uma boa poupança assim que te... Ah, Manu, mas isso aqui, eu e meus três filhos e a minha esposa, eu consigo manter aí seis meses. Estou jogando assim que tu está muito bem. É, precisa de uma boa poupança para fazer isso. Entendeu? Então, eu, assim, como um conselho mesmo, é você já começar a ver algumas oportunidades, assim, que sejam mais operacionais ou que sejam de alguma forma, assim, porque ainda mais com crianças, assim, é um pouco mais complicado, tá bom? E reforçar de novo, a gente gosta muito de reforçar porque a gente sabe que não é brincadeira, obviamente a pessoa também sabe que não é brincadeira. Se você está trabalhando para o Brasil e morando para o Luxemburgo, tu já começa na desvantagem que a moeda que tu ganha vai ser dividida por seis, para tu valer alguma coisa aqui. Então, por exemplo, se você vai ganhar lá seus seis mil reais, que a gente sabe que não é um valor fácil de alcançar no Brasil, seis mil reais, tu vai ter mil euros aqui. Claro, tirando taxas, enfim, tem um cálculo mais ou menos assim. Então, já pensa que tu já começa na desvantagem dividindo a moeda por ceia. Então, tem que ver bem certinho para não acabar se complicando e tudo mais. Tá bom, Felipe. Então, essas são as nossas dicas. Espero aí que tenha ajudado de alguma forma. Tá bom? Obrigada e boa sorte aí na mudança. Boa sorte. Tá. Aí, agora, arroba a Gabriela Raiane Rodrigues perguntou. Aí tem vagas para recém-formados? Acho que a Gabriela perguntou em relação à TI, talvez, porque é o que a gente domina mais. E, Gabriela... Mas, eu acho que nessa pergunta do Felipe, a gente já respondeu algumas coisas, né? Então, vagas júnior aqui, a gente vê para empresas maiores na área de TI. E, se você fala francês também, já é um... Se você faz uma faculdade também, principalmente aqui, enfim, também faz diferença, porque você é júnior, então eles vão olhar também para o seu estudo mais atenção. Enfim, tem, mas aí a gente vê que, no caso, para um brasileiro vir com uma vaga de recém-formado, isso é... É bem difícil. Eu nunca vi. É, eu vou falar bem difícil por causa das exceções, mas... Mas, assim, tá bom? Então, é isso. E aí, ela também, a mesma pessoa, perguntou. Eles abrem vagas para recém-formados ou é igual o Brasil preconceituoso? Eu acho que a gente respondeu a outra pergunta. Mas, eu quero só fazer um contraponto nessa parte de... Não é que é por questão de preconceito, eu acho que é uma questão um pouco lógica de... Até financeira falando. Se eu tenho uma pessoa que nasceu na França, Bélgica, ou, enfim, até Alemanha, porque eles falam alemão aqui também. Essa pessoa já nasceu aqui, ela já tem um idioma que é confortável para mim. Ela já mora perto, porque muitas pessoas moram na fronteira com o Luxemburgo, mas mora na França, mora na Bélgica. Por que eu vou deixar de contratar esse júnior, que também acabou de sair da escola, também não tem experiência, sendo que eu só vou contratar ele, eu não preciso de questão burocrática praticamente nenhuma para contratar ele, ou eu vou trazer alguém do Brasil que não sabe o idioma, que também é recém-formado. Então, a gente já começa... Não é que a gente tem um preconceito, mas a gente já começa na desvantagem. Brasileiro, geralmente, no mundo aí, ele começa na desvantagem. Porque a gente vai saber o inglês ali, claro, se você, por conta própria, foi lá e estudou francês, ou como a própria Manu já falou, que no Brasil a gente não tem essa... Não é tão comum as pessoas fazerem isso. Então, na visão da empresa, às vezes não faz sentido de estar contratando, gastando mais, porque, querendo ou não, é o que bate na conta do lápis, gastando mais para trazer uma pessoa do mesmo nível de experiência. Então, resumindo, Gabi, não é questão de preconceito, é questão financeira mesmo para eles. De logística, burocracia. Logística, burocracia e tudo mais. Tá bom? Espero ter ajudado e obrigado aí pela pergunta também. E vamos para a última pergunta, gente. A imagem está... Pode estar diferente. Pode estar diferente porque a gente trocou de celular aqui. A Arroba Exos 33 perguntou. Ah, acabei de abrir aqui, mandei no feed, fala sobre a cidadania de vocês. Eu acho que é interessante a gente fazer até um vídeo só sobre isso. Talvez um dia, enfim, falando sobre a história de como foi essa cidadania, os documentos, uma coisa mais detalhada do que a gente trazer aqui numa pergunta, uma resposta a uma pergunta. Mas, basicamente, o Ayrton tem a cidadania luxemburguesa, antecedentes ali do Brasil, em Santa Catarina. A gente é de Floripa, lá em Santa Catarina, no sul do Brasil. Muita gente, inclusive, a gente já conhece algumas pessoas que também são do sul, que estão aqui em Uxemburgo, com a cidade de Uxemburguesa, que também nasceram lá. Então, é até comum isso. E é isso. Então, a gente estava em Portugal, ele já estava com a documentação. Foi tudo pela árvore genealógica, né? E aí, ele já estava aí há uns dois, três anos. Foi isso? Não, foi mais, bem mais. Bem mais? Sim. Foi coisa de... É porque... Vamos lá. Quando eu entrei no processo, vou tentar fazer um resumo bem grande aqui. Quando eu entro no processo, que a minha família recebeu essa possibilidade de ter a cidadania, eu era jovem. Tipo, adolescente. Então, eu não estava nem aí. Eu só ajudei a pagar as custas. Então, eu não sabia muito bem da burocracia. Mas, é um vai e vem bem grande, porque tem que ser... Eu sei que uma coisa eu tenho certeza. É por carta. Então, demora para chegar uma carta do Brasil até Luxemburgo, Luxemburgo para o Brasil. Enfim, demorava na época. Então, e tem todo um processo de eles validarem se a documentação está correta. Então, eu acho que foi... Se eu for colocar, tirando a burocracia aí, de a gente ter que vir aqui para Luxemburgo, está uns cinco anos aí, mais ou menos. Cinco anos. Sim. E, no meu caso, eu era obrigado a vir para Luxemburgo para assinar os papéis de pegar a cidadania luxemburguesa, mas a gente conseguia fazer do Brasil. Então, no meu caso, a gente precisou vir para cá também, mais um fator que levou essa demora aí de tantos anos aí, então, mas de forma bem resumida é isso. De forma bem resumida é isso e aí talvez a gente traga um vídeo falando sobre esses documentos e até mesmo desses cinco anos, tudo que ele fez, tudo que foi solicitado, se ele chegou a viajar para cá antes ou não, enfim, porque isso eu acho que também é bem interessante, mas basicamente ele tem dupla assadania e a gente veio para cá com o emprego dele e ele já veio também sendo cidadão e é isso. Ele facilitou bastante. É, e acho que a dúvida também de muitas pessoas é se eu sou cidadã também. Não, gente. Até hoje eu tenho a minha residência portuguesa, porque eu morei em Portugal, mas hoje eu sou casada com ele, então isso, né, facilita bastante coisa. Mas o cidadão mesmo é ele e quando a gente tiver filho, o filho vai ter a dupla assadania por conta da dupla assadania dele, tá bom? A Manu, depois de um tempo que a gente é casada, a gente casou por isso que ela está óbvio, eu não sei como falar a palavra, óbvio, óbvio, que está tudo certo aqui e daqui uns 5 anos, talvez, eu não lembro, mas alguns anos depois do casamento, ela pode sim tirar assadania se ela quiser, mas ela vai precisar aprender a falar no chimbunguês, eu não precisei. Sim, mas dizem que a prova é tipo o básico, né, já te falaram? É, mas o básico do chimbunguês, boa sorte. Boa sorte pra mim. Mas é isso, gente, espero aí ter, espero termos respondido todas as perguntas de uma forma que, de alguma forma, a gente tenha ajudado e desculpa aí quem a gente não conseguiu de fato trazer uma resposta que a gente pudesse de fato ajudar, mas a gente não vai falar coisa que a gente não sabe, a gente vai falar o que a gente tem certeza e da nossa experiência também, tá bom? Lembrando que tudo que a gente falou foi sobre a nossa experiência. Não é nada, assim, algo fatídico, algo que é pra todo mundo. É o que a Manu e o Ayrton passaram e acho que nada mais verídico do que a história, né, o storytelling de uma pessoa. Ninguém pode dizer que é mentira porque é a nossa história, pô. Exatamente. Então, é isso, espero que você tenha gostado, mais pra frente aí, ano que vem, quem sabe eu faço um outro vídeo desse, né? Mas deixa aqui no comentário também, se tiver alguma outra coisa que a gente pode responder. Alguma outra pergunta. Não que a gente vai fazer outro vídeo, talvez faça, talvez não, mas a gente tenta responder aqui também. Aqui no YouTube, tá bom? Obrigada e é isso e um beijo! Valeu!